A Globo experimentou neste sábado, dia 27 de novembro, uma das maiores surras de sua história. O SBT chegou a abrir 20 pontos sobre a emissora rival. O primeiro tempo de Palmeiras e Flamengo, decisão da Copa Libertadores da América, bateu a Globo por 25 a 8 em São Paulo e 27 a 9 no Rio de Janeiro, na pesquisa preliminar da Cantar. Pior do que a elástica diferença foi o fato do SBT ter assumido a dianteira mesmo antes da bola rolar em Motevideu. Chupa que é de uva! E o Silvio Santos está com uma carinha de quem está gostando demais.